Títulos de capitalização não podem sequer ser considerados investimentos. Se você paga R$100 por mês durante quatro anos, ao final do período você vai ter R$100 vezes R$48, R$4.800. Você não ganha juros e nem é reajustado pela inflação. Não vale a pena. Por que acontece isso? O título é pago em três partes. Uma é a capitalização que fica para você. A outra é o rateio do sorteio. E por último tem a taxa de carregamento ou administração dos bancos. É um investimento que não vale a pena. Se você quer arriscar sorte, compra um bilhete de loteria e invista em opções melhores.